Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Que bom, gente! Que bom! Hoje, na nossa aula de Filosofia, Tia Cida vai contar uma história, uma história bem bonita. E quem quiser acompanhar essa história, ela está no nosso livro de Filosofia Crescer com Alegria e Fé, na página 40. Começa assim. A Bíblia conta assim, plantando a semente. Certa vez, vendo Jesus caminhando na beira de um lago, muitas pessoas vieram conversar com ele. Tinha tanta gente que ele subiu num barco, afastou-se um pouquinho da praia e começou a contar uma história. Um homem desejava fazer uma plantação de frutas. Ele tinha várias sementes, então saiu para plantá-las. Algumas sementes caíram na beira do caminho. Os passarinhos vieram e comeram todas elas. Outras caíram num lugar cheio de pedras. As sementes brotaram, mas quando o sol veio, queimou tudo. Mais algumas sementes caíram no meio de espinhos. Brotaram, mas os espinhos as sufocaram e as plantas não conseguiram crescer. As últimas caíram numa terra fofinha e boa. Essas sementes brotaram, cresceram e se tornaram árvores bonitas e cheias de frutas. E Jesus explicou a história. Quando uma pessoa ouve a mensagem de amor de Deus e a entende, é como a semente que cai na terra fofa e boa. O amor de Deus nasce e cresce em seu coração. Linda, né? E é assim mesmo que acontece. Quando a gente consegue ouvir o que Deus fala conosco, e quando a gente consegue transformar o nosso coração em terra boa, receber essas sementes de Deus no nosso coração, que a semente de Deus é só amor, nós conseguimos ser sementes boas na vida do outro. É, é verdade. A gente consegue amar mais, ajudar muito mais o nosso próximo. E a gente fazendo tudo isso, a gente deixa o coração de Deus muito alegre, muito feliz. Porque ele está vendo que o seu filho está sendo obediente e sendo melhor ainda, melhor do que obediente. Estamos sendo amigos de Deus. Então, vamos todos sermos boas sementes na vida do próximo. Combinado? Um beijo. E olha, até a próxima aula. Tchau.